Em 2014, Campina Grande completou 150 anos de emancipação política. Para comemorar essa data, o Itarare Notícias preparou uma série de reportagens especiais sobre o tema. Em uma delas, a repórter Lívia Moraes apresentou a relação de Gabi Marca Valcante e Cátia Virgínia com a rainha da Borborema. Cátia Virgínia e Gabi Marca Valcante. Ela, dona de uma bela voz, vencedora de vários prêmios, os troféus se acumulam na estante, reconhecimento em importantes festivais. Ele com multitalentos quando se trata de instrumentos musicais. Desde pequeno, íntimo da sanfona, dominando ainda a bateria, percussão, instrumentos de corda e sopro e o teclado que sempre o acompanha. Além de músico, tem o rádio amador como hobby. Quando os dois caminhos se cruzaram, o resultado foi uma longa trajetória na música, com quatro álbuns gravados. E no amor, construindo uma família. São três filhos e quatro netos. Uma dentre as tantas conquistas foi a gravação do primeiro CD em 2002. Os dois nasceram em Campina Grande e foram, ao longo da vida, criando laços cada vez mais fortes com a cidade. Campina Grande significa tudo para nós. É a nossa terra, onde a gente nasceu aqui. Nós temos nossos amigos. Graças a Deus só temos amigos aqui. Graças a Deus. E representa tudo que a gente almeja de ser, almeja de ter como terra de onde a gente deve viver. Eu acho que é aqui. Já teve alguns convites para sair daqui, mas nunca quis. O amor pela rainha da Borborema ficou ainda mais explícito quando, em 2007, o casal recebeu da TV Itararé o convite para cantar o hino da cidade. Com o clipe, a bela interpretação superou os limites da cidade, alcançando pessoas Brasil afora através da internet. Se até agora, Campina Grande foi o celeiro de todas as vitórias para esses dois artistas, eles esperam que daqui pela frente não seja de outra maneira. Nós pretendemos ficar aqui, nós pretendemos ficar aqui até o fim. Deus quer dizer. Com certeza. Salve Campina Salve Campina Também em 2014, em comemoração ao Sesc Centenário da cidade, a TV Itararé convidou mais uma vez o casal para a gravação de uma versão, desta vez com a instrumentação clássica do hino de Campina Grande. A Universidade acompanhou os bastidores dessa produção. E com certeza vai ser um momento muito bonito e muito marcante na nossa carreira, na minha carreira. Para acompanhar a cantora, seu companheiro Gabimar Cavalcante e o Quinteto Um Toque de Classe. O arranjo para esta nova versão clássica foi criado ao piano por Gabimar. É uma honra muito grande para mim ter feito o arranjo desse hino, muito bonito o hino, composto por Antônio Guimarães e pelo Fernando Silveira. É uma honra muito grande para mim, eu me sinto muito feliz. É uma honra muito grande que eu tenho de tocar com professores das cordas aqui da Paraíba. E essa é a grande novidade que tem. Onde o cruzeiro do sul resplandece Capitão do trabalho e da paz Ao longo de mais de 70 anos, Gabimar Cavalcante fez da música a sua vida. Instrumentista, compositor e arranjador, ele nos deixou no dia 1º de maio deste ano, vítima de um câncer. Além da saudade, fica a certeza de que a arte imortaliza aqueles que a ela se dedicam. A TV Itararé agradece a esse músico por sua contribuição para a cultura campinense e se solidariza com a família e os amigos de Gabimar Cavalcante. A todos os nossos sentimentos. A TV Itararé agradece a todos os nossos tempos. A TV Itararé agradece a todos os seus amigos de Gabimar Cavalcante. Amém. 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 Amém.